A dinâmica não é a mesma de outrora. E a idade dos participantes é mais avançada, como confirmaram à nossa reportagem, empresários da restauração de Tramagal e os próprios organizadores e tramagalenses que participam nestes convívios. Já ainda agora me pedi uma sala de palmas para a terceira idade, que afinal quer delas novas. Ou esse aqui é alguém novo a partir de uma série de idades, não sou é que ninguém, sou avelharada. Naturalmente isso acabam destas que aqui estão, acabou-se as marias, mas eu não estou cá para ver, não sei. E agradecia que não, que elas continuassem a fazer o mesmo que estão as mais velhas a fazer, mas isso não posso obrigar ninguém. E porquê continuam a vir a este convívio? Porque eu gosto muito delas todas e vejo que elas estão entesiasmadas quando eu digo, olha, não levem a malta, mas é, por exemplo, dá-me uma soltura esta noite, março, estou aí escrita já há oito dias, para quê? Isso ainda falta há quase um mês, vou-me escrever para quê? Porquê? Porque costuma-se telefonar aqui para a cozinheira, a dona da casa, e à última hora aparece e vai na vila, e ela vai a telefonar a tua filha, a tua filha, a tua filha, a tua filha. Querem saber se é bem ou não. E é por isso, vejo, ainda agora tive tanta gente ao Assembleia para vir para aqui e assim, até eu tenho aí o meu chaufeiro e cantei-lhe no seu lugar. As marias é o 28º, já são muito menos, mas pronto, poucas, mas boas. Pronto. E o que é que vos leva a reunirem-se e a cumprir esta tradição? O que é que destaca destes encontros? Sei lá, o juntar das pessoas, acho que Maria é nome de mãe, não é? É por isso que se celebra sempre no dia da mãe, o almoço. E pronto, sei lá, há muitas mães que não vêm porque querem estar a almoçar com os filhos, mas não há nenhum almoço como este, é o único durante o ano. Pronto. Já é uma tradição no... Sim, sim, sim. É o... As marias, os joões, acho que são os dois almoços mais antigos do Tramagal. De facto, o grupo para mais casões é o mais antigo do Tramagal, por isso faz já o 4.10 no 6º almoço, que foi criado na que está na tarde, a que está na noite, tão tarde. Portanto, perdendo esse princípio, é de facto o grupo para mais casões antigo, é o que eu posso dizer. A média dos anos, sim, a média que terá sido de cair mais, mas a média dos últimos 10 anos é à volta da média de 20, 20, 22. Mas com tendência, infelizmente, para, caso não haja qualquer alteração, e era bom que seja, a decair para a volta de 14, 15. E há uma justificação, mas mantém-se o público. Mas são os clubes adultos ou os eventos não deram? As pessoas mais idosas, as eventos, infelizmente, já não deram. Ou têm outras valências, outras coisas para apostar, e abandonam um bocado esta característica do grupo. Penso que não é só o nosso, eu tenho falado com algumas pessoas ligadas a outros grupos, têm vindo a cadência. Exceção Salveiro, ou grupos diversos que, de vez em quando, com outro motivo, têm um boom e conseguem juntar mais pessoas. Não só porque é mais fácil, porque pode congregar mais, portanto, mais nomes em si, como também, muitas vezes, também depende da envolvência das pessoas que estão nesse momento, como te falo dos fatores, não é? Tenho que falar, não é? Penso também que os bons, talvez, como uma alta mais nova a aderir, pudessem cativar mais a Ney. Assim, nesse sistema, está um bocado em bem-de-maria, digamos. O Tramagal e estes convívios, é das coisas boas com o Tramagal? Ah, sim, senhor, é a vida a ver mais. É a vida a ver mais. Há tanta gente, os bons, queremos ser 100 vitais e a menos 200 gramas. Não acho que é bom. Ah, pá, vejo-nos outras terras, fazia tanta coisa e tanta coisa, e não, pá, trabalhando, não vejo nada. Mas aqui continua a ver, só há menos. Pois, só, pá, continua a ver, porque há menos, cada vez menos. Bem, eu conheço isto, isto é mais, a maior parte deles não vem, não sei a razão porquê, não sei a razão porquê, não sei a razão porquê. É, e pronto, e outros, às vezes, por outras, por não poderem vir, pronto, mas há o convívio sempre, são poucos, mas já foram muitos, agora já são menos, porque também muitos deles não, pronto, outros não estão cá, outros não podem vir e outros, já vou dizer, já até vou a tempo para a cultura, já até vou a tempo para a cultura. Que formos ou não mais tensos já dos serviços? Ou a todos. Ou a todos, os 10, os manés, os bons, as marias, as diversas, os diversos, sei lá, vários convívos, tantos eixos como da inspeção, como festas do Lutermar, como coisas assim do género, vários. Sim, eles convivem todos os anos, todos os anos fazem isto, não é? Vários grupos e tudo, e de maneira que é uma característica do Dr. Magalha de tudo isso é que há conhecido a Vila Convívio, portanto os gás convívem com essas coisas todas e acho muito bem. A pena é que a gente, que as coisas não acabem, que as tradições venham sempre ou muito ou poucos, ou muitos ou poucos, isto nunca acaba. Foi Manuel Tomás, hoje com 82 anos de idade, quem batizou Travagal como a Vila Convívio do Ribatejo. Já lá vão 30 anos. Há muito tempo de nada a pensar nisso, porque todos temos presentes, que há muitas localidades passaram a ter outro nome, por exemplo, a cidade de Abrantes, a Vila Jardim, a Vila Poema e por causa disso comecei a pensar, digo, porquê que o Travagal não há de ter também um nome? Pensei, pensei, e o que achei mais adequado na altura, e se era hoje ainda pensava assim na mesma, é que chamaram-lhe de Travagal Vila Convívio. Vila Convívio porque o Travagal as pessoas gostam muito de conviver. A prova é que há aí numerosos grupos, todos os anos fazem o seu convívio e portanto ficou o Travagal Vila Convívio. Sem dúvida nenhuma que na altura foi uma ideia bastante feliz, e eu nessa altura já tinha aberto há 3 anos, estou agora a fazer 33, e era uma verdade, porque as pessoas dos arredores vinham aqui à procura realmente da vida que existia, não só durante o dia como a noite, porque até se recuássemos antes, os bairros da sociedade artística eram atrativos para a terra, as pessoas vinham cá dos arredores. Isso durante uns anos mudou e a vida noturna de Travagal tinha bastantes atrativos, passou a ir por altos e baixos, por casas que abriram e fecharam, nomeadamente desde discotecas a outros sítios, e era uma vila realmente que tinha uma vida fantástica, que invejava e entroncamentos e torres novas e coisas na época. Infelizmente hoje nem a aldeia convívio, se calhar merecemos esse estatuto, porque não tem absolutamente nada a ver, não temos população, como não temos população não temos jovens, e deixámos realmente de merecer talvez esse título, ou então teremos de conseguir fazer alguma coisa para recuperarmos, mas neste momento não foi-se. Os manuais continuam a reunir-se? Sim, sim. E o Manoel Tomás continuam a ir aos almoços de convívio? Claro, sempre. Bom mesmo, nem que seja só dois manuais, já é o grupo. Só um não dá, mas com dois já dá. Tá cheio? Ah, nós vamos e cada vez tem que ser para nós juntos, tá? Somos pouco ou somos boas? Vai. Sim. Obrigado. Este é o Manoel. Este está cheio.